no site da Fórmula 1 pra você comprar, sei lá, três dias em spa, num lugar talvez não o melhor lugar de spa pra assistir. Tipo, cara, era ridículo o preço. Era tipo 600 reais. Era um negócio ridiculamente barato. Então, tem ingressos baratos e tem de tudo, né? Tem até o paddock. Ah, não, não. É. Tipo... Que não é normal, mas, por exemplo, esse lugar que você ficou em Mônaco, quanto que o cara gasta pra assistir? Eu gastei... Eu só fui no domingo, no dia da corrida. Ah, só fui no domingo. Só fui no domingo. Foi... 800 e poucos euros. É, clarinho. É, tipo, é um preço... Na época, o euro tava, acho que três e... Quatro, sei lá, quatro reais. Deu três pau e pouco. Hoje seria tranquilamente, acho que uns cinco pau. É, mas assim, é um lugar bom. É um lugar bacana. Mas assim, não tinha... É no solzão, viu? Ah, mas acho que lá pra viver a experiência sozinho. Beleza. A gente tem que levar a família e ferrou já. É, ferrou. Mas assim, tá com os amigos ali, tá todo mundo na mesma vibe. Tudo tá legal, né? Tudo é legal, né? Aí, logo em seguida, um amigo meu... Obrigado, Fabinho. Um abraço aí. Me chamou. Eu fui com a minha mulher, a gente foi pro Padoque aqui em Interlagos. Que louco. Meu amigo, Padoque é outro nível, né? A gente foi aquela vez, pô. Lembra? Na Red Bull. Na Red Bull. Então, logo depois, naquele dia, a gente foi numa quinta, não foi? Acho que foi quinta ou sexta-feira. Quinta ou sexta-feira. Pô, que puta experiência. Puta, animal, né? Como que é o Sky Switch lá dele? Sky Switch, a gente foi lá no box, lá que você ouve o rádio dos caras. Na época era Toro Rosso, né? Toro Rosso, é. Não era alfatário ainda. Cara, foi animal esse dia, né? A gente passou um tempo junto. A gente ficou o dia inteiro junto, né? Em 2019, a Honda chamou eu, o Cadu e o Gerson do Acelerados pra curtir lá o dia. Acho que era uma sexta-feira. Acho que era uma sexta-feira. Foi, foi uma sexta-feira. E aí, a gente foi lá. Tava chovendo pra caramba, lembra? Tava, tava um tempo cagado. Choveu demais, a gente falou, meu, vai ser uma merda, mas porra, que puta experiência. No final, levaram a gente pra infrente dos boxes da Red Bull, deram ao volante do Verstappen. O volante. Animal, animal. A gente pegou ali na asa, né? Porra, cara, que experiência. Aliás, obrigado Honda até hoje. É uma pena que eles não estão mais na Fórmula 1, né? Agora tem que ser a Red Bull. Red Bull, estamos aqui. Estamos à disposição. Aí, depois dessa, um amigo meu concedeu aí pra mim, pra minha mulher, a gente foi nos dias de paddock. Que legal. A estrutura dos caras, pra você ter uma ideia, a cerveja dos caras vem lá de fora. É mesmo? É, os garçons, os garçonhinhos, tudo, é tudo importado, né? É, até porque o cara vai atender um Jack Stewart lá, se for um cara daqui... Não, eu tava passando assim, de repente, eu tava passando assim, de repente, minha mulher falou assim, você viu aquele senhorzinho ali, como eles vestem engraçado? Eu olhei assim, falei assim, meu, é um Jack Stewart, porra, deixa eu lá tirar uma foto com ele. Ah, você vai tirar foto? Vou tirar foto com ele. Óbvio, né? Claro. Então, assim, o que você vê de gente... O Bernie Eccleston tirou uma foto com ele também. Eu li o livro dele, o cara foi muito, assim, muito à frente do tempo dele. Eu não li o livro dele, assim. Eu acho que só depois de um tempo ali, quando ele começou a ficar mais velho ali, ele foi, teoricamente, quando começou esse declínio da Fórmula 1 ali, de dois mil e tanto, até até ali no comecinho pra quando foi vendido pra Liberty Media. Acho só ali, talvez, ele começou a errar um pouco, porque realmente o mundo mudou muito. Sim. Com essa questão de streaming e não sei o quê, essa flexibilização de mídia social que ele não queria, porque, tipo, eu acho animal o Instagram da Fórmula 1, acho animal o YouTube da Fórmula 1, tipo... O aplicativo deles que você vê... Bizarro. O aplicativo é... Então, se você for ver, tipo, hoje, ele sempre pensou na experiência da Fórmula 1, no final, cara, é show. É. É o show. É o show. Então, quando você tá vivendo aquilo, você tá no meio daquilo tudo, você fala assim, puta merda, meu, que... Como que os caras conseguem montar? Ah, tem um canal no YouTube, eu não lembro o nome do cara, eu assisto alguns vídeos dele, tudo é que eu não sou muito de avião, você que é mais assim, ele mostrando toda a parte de logística da Fórmula 1, pô, os caras vêm de viracopos, cinco, seis aviões lotados de toneladas e mais toneladas de equipamento, chega na quarta-feira, quinta-feira, chega na terça-feira, na quinta-feira, já tem... Tá pronto. Já tem treino, já tem treino livre, de sexta-feira, porra, cara. Domingo, cinco horas da tarde, no outro dia, sete horas da manhã, tá tudo no avião de novo. Já tá todo mundo indo embora, porque no outro final de semana já estão no outro canto do mundo. É, isso é muito louco, cara. É, é outro nível, cara. É que você imagina, você começa a ver um nível de complexidade. Às vezes a gente, né, meros mortais, a gente tenta, sei lá, organizar pra passear com a família, dar um monte de coisa, você esquece coisa pra trás, você fala, velho, olha o nível que os caras... É foda, é um negócio muito doido mesmo de pensar, assim, no nível da complexidade dos prosa, não é tudo bem que os caras tão fazendo isso há 60 anos, né? Sim. Mas, enfim. Mas é legal, eu quero viver essa experiência também, porque, tipo, todas as vezes que eu assisti o Formula 1, eu assisti só assisti Interlagos, eu não assisti em nenhum outro lugar. Apesar de que aquela vez lá foi um negócio, assim... Foi animal, pá, né? Foi, foi... E, vou te falar, mesmo quem pagou o paddock, que é coisa acho que de 30 pau por dia, não teve a experiência que a gente teve lá na Ronda, na sexta-feira. Aquilo ali é um negócio que, cara, eu até depois daquilo lá, eu até, tipo, as pessoas que me convidaram, eu tentei, sei lá, de alguma forma retribuir aquilo, porque foi muito doido, assim, é uma pena que a Ronda não tá mais, porque eu e você, a gente tem bastante proximidade com a Ronda do Brasil, né? Então é uma pena que não... Pois só foi eu, você e o Gerson, né? Acho que na sexta... Que horrível, gente. Acho que no sábado e no domingo, esses convites estavam ocupados com clientes deles, né? Isso. Com clientes potenciais deles, então eles... Acho que alguém deve ter desistido lá e a gente, por alguma sorte, saiu no meio ali e foi muito bom, velho, muito bom mesmo. Mas eu vi lá o menino do... Que era o par do Hazuki lá, que fazia... O Léo Zitor. O Léo Zitor foi convidado pela Mercedes. Sim. Acho que por uns dois ou três dias lá. Foi. Então, aí eu vi... Também um puta convitão, né? Também um puta convite, então, é... Eu achei bem engraçado quando o Rodrigo me ligou e falou assim... Cadu, o que você vai fazer na sexta-feira? Falei, ah, cara... Trabalhar, tudo... Não, porque a gente tá pensando em chamar pra Fórmula 1... Não tenho nada. Pode... Tô com a agenda livre. Tava esperando você ligar. Tá livre. Não tenho nada. Pode me chamar.